RITSPOWER.COM RITSPOWER.COM Bruninho já tão em Ipanema, sem bem, ó tranquilão, sem problemas Não se amarra em noite serena Vida de alegria, tô num luxo e curto putaria Seleciono as mina, só não infeta a bande da Arlequina Pelo motivo da vida, cê curta, nós tem humildade, rejeita, caô Elas tão nuas, já foi tudo pago, se pá até grava um filme pornô Vida de alegria, tô num luxo e curto putaria Seleciono as mina, só não infeta a bande da Arlequina Pelo motivo da vida, cê curta, nós tem humildade, rejeita, caô Elas tão nuas, já foi tudo pago, se pá até grava um filme pornô Comprei um chefe, a escola, só sinistro, velho pra caralho Hoje em dia já tá reformado, tem rodão, suspensão, rebaixado As bandidas até me zoaram, quando a grana tava lá embaixo Mas depois que o meu talento raro, no sudeste foi valorizado Agora a minha vida mudou, sou bem recebido nos cantos que eu vou Sou casado, nem quero caô, as mais top que é noite de amor Mas eu chamo o escandango solteiro de Sampa, nós parte pro Rio de Janeiro Já liguei mano, o Joe e o Torresmo, tem o Alisson que fecha mesmo No Chevette tá eu e os amigos, Red Bull pra livrar do perigo Tô com Deus e ele tá comigo, geral bebe e ninguém vai dormindo As mocinhas não vão de carrão, comprei seis passagem de avião Cassear tratamento do bom, patrocínio coisa de patrão Reservei logo um táxi bacana, com destino certo pra Copacabana Há duzentos na esquerda, nós anda, e elas já nos esperam na cama Seis bandida fechada no esquema, Diego e Bruninho já tão em Panema Sem melhor tranquilão, sem problemas, não se amarra em noite serena Vida de alegria, tô num luxo e curto putaria Seleciono as mina, só linfeta a banda e dar lequina Pelo motivo da vida ser curta, nós tem humildade, rejeita caô Elas tão nuas, já foi tudo pago, se pá até grava um filme pornô Vida de alegria, tô num luxo e curto putaria Seleciono as mina, só linfeta a banda e dar lequina Pelo motivo da vida ser curta, nós tem humildade, rejeita caô Elas tão nuas, já foi tudo pago, se pá até grava um filme pornô